Salve, salve galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou finalizar meu cabelo com a Scala Mais Cachos É pessoal, esse produto aqui, ele é o meu favorito da Scala até hoje Porque ele finaliza muito bem meu cabelo, não deixa força caspa, deixa meu cabelo brilhoso E recentemente aí eu cortei meu cabelo Agora eu quando eu fui tomar banho ali, eu lavei o cabelo, hidratei, desembaracei E aí eu peguei a tesoura e cortei meu cabelo, porque meu cabelo é franjado Então esse vídeo também vai ser a finalização no meu novo corte de cabelo Então fica até o final desse vídeo pra você conferir como vai ficar meu cabelo E vou passar também algumas dicas Vou finalizar meu cabelo hoje com fitagem e na parte da frente, que é a mecha grande que eu tenho Dedo liso, pra ficar bem definido a parte da frente, um acabamento muito legal Se você gosta de conteúdo de cabelo crespo e cacheado, já te peço pra você clicar no gostei Porque assim você ajuda o meu trabalho e faz com que o YouTube recomenda esse vídeo Pra mais pessoas e também se inscreva aqui no canal, porque nesse canal eu te ajudo Tu cuidar do teu cabelo do absoluto zero Até você chegar no naipe que você quer, no estilo que você quer Não sei se você corta o cabelo, corte americano Já deixa aqui nos comentários também E quantos meses de crescimento tem o cabelo de vocês Vamos lá galera, começar a finalizar meu cabelo Vou usar aqui o borrifador e o produto Vai ser só isso, o creme e esse borrifador aqui, que ajuda demais Deixar o cabelo mômodo, tudo certinho Enquanto eu vou finalizar meu cabelo, vou contando algumas novidades também pra vocês Mas olha o meu cabelo gente, como é que tá A parte da franja tá bem grandão E eu cortei essas partes da lateral aqui gente Porque como eu tô andando de capacete também E aí quando eu saio o capacete aqui, acaba ficando muito assim E a parte da frente, que é pra tapar as minhas entradas né Eu permaneço deixando ela do tamanho bem grande Também porque eu danço o brick né galera Então não dá pra ter um cabelo muito grande Porque as vezes acaba me atrapalhando, o cabelo acaba meio que Ficando um pouco martigado, um pouco cheio de frio Então eu acabei cortando essas partes pra manter meu cabelo saudável também né Enquanto eu treino e danço Então vamos lá Vou começar borrifando meu cabelo Não vou separar ele por metro tá pessoal Vou só Borrifar ele aqui Pra deixar ele úmido Se você acabou de sair do banheiro, não precisa fazer isso aqui tá bom Porque o cabelo de vocês vai tá bem úmido Prontinho, já dei aquela borrifada E pessoal, deixa eu falar pra vocês a duvidade Tem muita gente por dentro já Mas eu vou ser pai família Vou ser pai Graças a Deus aí Mas eu tô bastante ansioso Porque eu quero saber se ele vai dar certo com cabelo cacheado Ou cabelo liso Porque a minha mulher, minha esposa, ela tem um cabelo liso E eu tenho um cabelo crespo, crespo cacheado né Então deixa nos comentários com qual cabelo você acha Que o meu filho ou filha vai nascer galera Ó, clica aqui Produto pelo cabelo, certo? Só vai espalhar mesmo Não tem muito segredo Vai espalhando Esse creme aqui ele é muito bom Porque ele consegue absorver rápido no cabelo E aí você nem precisa usar muito Usei só aquela quantidade Que botei nas minhas mãos A parte do topo aqui Lembrando que é só a parte de trás primeiro tá gente Porque a parte da frente Porque a parte da frente requer todo um acabamento Toda uma tensão Então eu começo sempre primeiro Eu põe na parte de trás Dedo liso quando eu faço Eu começo na parte da frente Mas como é uma fitagem Aí eu passo na parte de trás tá galera Mais um pouquinho aqui A parte de trás Deixa eu olhar aqui o miojo Porque tem miojo no fogo Então deixa eu olhar rapidinho Continuando a nossa finalização A parte de trás Já espalhei todo o produto Agora eu vou pra parte da frente Escala Que é o creme de pentear E creme hidratante Então você pode usar pra hidratar o cabelo E pra finalizar também A parte da frente Olha como a parte da frente é muito grande Aquela fitazinha Joga pro lado Fitagem Fitagem Isso ajuda demais tá A definir muito na fitagem Pro lado E pro outro Agora Você vai pegar o borrifador novamente E vai dar algumas borrifadas aqui ó E aí novamente você vai pegar E fazer a fitagem Nossa gente Aqui na parte de trás Onde eu cortei Olha isso aqui gente Tá muito saudável Muito fácil O dedo nem emprende no cabelo Você sente realmente Que o cabelo tá muito mais saudável Do que essa parte da frente aqui ó Porque eu não cortei a parte da frente Então já fica a dica aí ó Se você quer que o teu cabelo Fique mais saudável Se você quer que o teu cabelo Tenha uma aparência melhor Se você aparar as pontas do teu cabelo Vai ficar muito, muito legal O teu cabelo Você vai sentir a diferença assim Logo de cara Entendeu? Então ó Aqui já finalizei Eu vou fazer o que? O famoso balançar Prepara o pescoço Não passou? Ai já tá doido Ó Dá pra ver que tá bem definido mesmo Só que nessa parte da frente Eu posso sempre tá fazendo um dedo liso Pra tampar as entradas Que ficam bem aparentes ó Tá vendo? Então eu vou pegar Só a parte da frente A parte maior do meu cabelo E vou fazendo o dedo liso Vou passar um pouquinho pra frente Pra vocês poderem ver melhor E vou fazendo o dedo liso aqui Nesse cabelo E jogando aqui pra entrada Dedo liso não pode ser muito grosso No meu caso Porque se eu fizer muito grosso Vai ficar muito espaço E o dedo liso grosso Fica muito espaço no cabelo Fica até umas partes carecas Então eu vou fazendo mechas Entre o meio e o termo ali Tipo não muito grossa E não muito fina E vou jogando pra cima da entrada Mô Apaga o fogo aí do miojo Não está ficando Tampou as entradas aqui Graças a Deus né E aí eu vou continuar aqui Prosseguindo na minha finalização Prontinho pessoal Finalizei aqui Você consegue ver que tem algumas partes brancas Mas agora eu vou pegar uma camisa Que seja Fina Tipo de cetim Aí pra mim tá Tirando esse excesso do cabelo branco Eu até ia pra academia Gente Hoje mais Depois desse dedo liso Tô bastante suado Então eu vou nem precisar ir Aqui Peguei a camisa Olha só Aqui simplesmente você vai pegar E Dá pequenas amassadinhas no cabelo Tomando bastante cuidado Pra não desmançar os cachos Olha só Aí quando o cabelo estiver seco Se ficar branco A gente vai pra uma nova estratégia Olha só gente A definição que tá Caraca Ficou com um formato muito legal Meu cabelo Imagina quando secar Então eu vou esperar secar Meu cabelo Naturalmente Aproveitar pra comer aquele miojo Que tava ali na panela E já dá a volta com vocês Beleza? Enquanto isso Vai deixando seu like Que não custa nem 2 segundos E se inscreva no canal Beleza? 3, 2, 1 O resultado do meu cabelo Finalizado com escala Mais cachos Nesse novo corte Olha só como é que ficou Essa fitagem eu gostei Ficou muito definido E esse corte ficou legal Porque tipo O cacho ele ficava caindo Aqui pra lateral E é o que eu não gosto E meu corte não permite Porque meu corte é um corte Pegado pra frente Corte franjado Mas é isso Gostei bastante E vocês? Vocês gostaram? O que foi, moleque? Foi bom Ah, eu bati aqui Ó, agora É a mão? Ai, ovo Que burra Ai, ovo 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 Ai, ovo